Bora falar um pouquinho de relevo? Antes de eu começar a falar sobre relevo, é importante que você assine a lista de presença dando um curtir no nosso vídeo. Pois afinal, o aluno que não assina a lista de presença, ele não passa de ano. E muito menos no Enem, hein? Prefiro não comentar! Quando falamos em relevo, estamos nos referindo a qualquer irregularidade que se destaque em uma superfície. Se você fechar os olhos e passar a mão em qualquer objeto que não seja perfeitamente plano, sentirá suas saliências, ou seja, o relevo. Dentro da geografia, esse conceito se expande e é usado para designar as formas que sobressaem na crosta terrestre. Nós vamos ver rapidamente aqui quais são os principais tipos de relevo e quais são os seus chamados agentes modificadores. Vamos conhecer então um pouquinho os principais tipos de relevo? Bora! Planalto. Região mais elevada do que o que está ao seu redor, com uma superfície regular. Quando nós temos uma região elevada, de topo plano e de laterais inclinadas, o nome correto é chapada, montanha. É uma grande elevação da superfície, cujo ponto mais alto é chamado de pico. Quando há um conjunto de montanhas bem altas, nós temos uma cordilheira, escarpa. Montanha muito inclinada, mas conhecida como penhasco. Depressão. Região mais baixa quando se comparada ao que está ao seu redor. Monte. Também chamado de morro, é uma elevação de superfície mais discreta do que o planalto ou a montanha. Planície. Superfície plana e com baixa altitude, normalmente encontrada próxima de rios ou de litoral. Vale. É como uma depressão, só que mais alongada, que adquirem um formato semelhante a um V. O relevo brasileiro é formado por planaltos, planícies, depressões e montanhas, na sua forma predominante. Uma característica marcante é o fato de não ter pontos exageradamente elevados. O ponto mais alto é o pico na neblina, com um pouquinho menos de 3.000 metros de altitude. Os agentes modificadores de relevo são todos os processos que fazem com que as formas de relevo se transformem no decorrer do tempo. Apesar de parecer que estão estáticos, os relevos se modificam sim, embora seja difícil de perceber. Esses agentes se dividem em dois tipos, endógenos e exógenos. Os endógenos consistem nos processos que transformam os relevos internamente, por dentro da terra ou abaixo de sua superfície. Vamos falar um pouquinho quais são o tectonismo, vulcanismo e os abalocismos. O primeiro é o tectonismo. Os movimentos das placas tectônicas modificam o relevo e acontecem graças à pressão exercida pelo interior da terra, mas precisamente pela região que fica sob o magma. A movimentação das placas tectônicas acaba formando montanhas, vulcões e cordilheiros. Quando o tectonismo tem uma duração prolongada, é chamado de epirogenético. Já quando o período é mais curto, de orogenético. É claro que essa é uma noção de tempo a partir da perspectiva geológica, tá? O segundo é o vulcanismo. O magma, que fica no interior da terra, tende a sofrer um processo de erupção em direção à superfície, quando encontram fraturas e brechas entre as placas tectônicas. Além de ser um dos fatores a formar os próprios vulcões, o vulcanismo também atua na formação de solos, que aliás são extremamente férteis. Já o terceiro ponto são os amalos sísmicos. São os terremotos originados a partir da movimentação violenta do manto terrestre, que pode fazer com que as placas tectônicas colidam no movimento convergente, se afastem em movimentos divergentes ou se movimentem em sentido lateral raspando uma nas outras, que seriam os movimentos transformantes. Já indo para a questão dos modificadores exógenos, eles atuam externamente desgastando na erosão ou sedimentando os solos. Eles também são chamados de agentes esculpidores e eles são divididos em erosão pluvial, erosão fluvial, marinha glacial, eórica e intemperismo. O primeiro, erosão pluvial, é a ação da água da chuva sobre o solo, que varre a superfície provocando um processo de erosão. Quando ocorrem enxurradas, a força dessas enxurradas acaba abrindo caminho no meio do relevo, provocando erosões ainda mais profundas. Já indo para a erosão fluvial, é causada pela ação dos rios, que tem o seu curso sobre a superfície. Além de transformar a paisagem, transportam sedimentos de um ponto a outro. Ao longo de milhares de anos, isso vai modificando totalmente a estrutura do relevo. Já a erosão marinha, ela é realizada pelo mar e atinge principalmente as costas rochosas dos litorais. De uma forma lenta, a erosão marinha desgasta as costas altas e deposita sedimentos sobre as baixas, em forma de relevo tipicamente do litoral, como as falécias, que são em grande parte formadas por essa erosão. Já a erosão glacial, consiste no derretimento das geleiras e acontecem apenas em grandes altitudes e regiões montanhosas no geral. A partir do momento em que o gelo derrete, ele acaba transformando em um curso d'água, que modifica o relevo por onde passa. Já a erosão eólica, é a ação do vento sobre o relevo, que também arrasta materiais de um local e leva para o outro. Ao longo de milhões de anos, muitas dessas formações rochosas são esculpidas assim, a partir da poeira que o vento carrega. As dunas? Poderia ser um exemplo disso. E o intemperismo? Que sai um pouco dos processos erosivos citados até aqui, ele vai englobar transformações de ordem física, química e biológica. E ele atua sobre o solo. O físico? Ele tem a ver com as variações climáticas e o químico, a ação da umidade. Além do biológico, da ação de seres vivos, que vai até os micro-organismos e animais maiores. É isso aí! E aí, galera? Gostaram de saber um pouquinho sobre o relevo? Muito legal, né? Não esqueça de curtir e compartilhar nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Não se esqueça, em 2018, dê um up nos seus estudos. E aí, tchau! Obrigado.